Boa noite. Lava Jato prende mais sete deputados estaduais do Rio de Janeiro. Parlamentares são acusados de receber mais de 54 milhões de reais em mensalinho da alerje. Bolsonaro se reúne com futura ministra da Agricultura, única mulher indicada para o governo. Deputada Tereza Cristina Duden admitiu que a família tem negócios com a JBS Friboi e afirmou que não vê conflito de interesses ao assumir a pasta. João Doria anuncia mais secretários e discute com governadores eleitos do PSDB. Partido ainda não se manifestou oficialmente como tucanos vão atuar no governo Bolsonaro. Temer assina decreto que regulamenta incentivos ao setor automotivo. Medida prevê mais investimentos em tecnologia em troca de redução tributária de 2 bilhões de reais. Uma instituição que desde 1950 apoia a reabilitação de adultos e crianças. Na primeira matéria sobre a AACD, você vai conhecer o trabalho para manter mais de 800 mil atendimentos por ano, a maioria de graça. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho